Vai jogando na metade do Popsidorf, se rolou um pouco, Popsidorf falta nele, o árbitro não deu, Morales jogou a bola pela intermediária, vem o Timbu, rolou pro Michael Leite, queimou pro combate, eita lá! Gol do Náutico, Michael Leite, numa falha clamorosa do Renan, roubada de bola, no meio de canto, Morales na falha do Sidorf, aí na sequência o Michael Leite empurra pro fundo da rede, na marca de 8 minutos, 8 de bola, rolando a galera! É o primeiro tempo de jogo, o primeiro ato de espetáculo, sai na frente o Timbu, Michael Leite, camisa número 11, quando a rede balança a galera do Náutico vibra de montão, aguarda pra Carlos Superfutebol da Turquita lá, tem um Michael Leite, zero, e vem na ponta esquerda dominando na canhota, vem Rafael Marques no susto, dominou pela esquerda, invadiu a área, rolou pro Sidorf, dominou, pico ganhou, pode bater pro gol, perdeu o espaço, cruzou na boca do gol, chegou o Rafael Marques, bateu, tá lá! Gol do Botafogo! Rafael Marques, empata o jogo na areia de Pernambuco, uma bola charada que começou com o próprio Rafael Marques, dominando pela esquerda, vem aqui no susto, rolou pro Sidorf, perdeu o ângulo de chute, aí no meio ele fez o cruzamento, a defesa rebateu, e na sobra, Rafael Marques empurra pro fundo da rede, na marca de 25, 25 minutos de bola rolando a galera, primeiro tempo de jogo, primeiro ato de espetáculo, tá empatado o jogo em Pernambuco, quando a rede balança a galera do Fogão, vibra, 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 vibra de montão, agora no placar do Superfutebol da Turquita lá, Fogão tem um, Rafael Marques, também um! Vai lá então pra cobrança desse canteiro, lá pela ponta direita, vai ser feito o levantamento do botão do gol, deu perigo à vista, vem lá o time do Botafogo, o Edilson, a gente vai com carinho, açúcar e afeto, vai lá o Edilson, vai ele, levantou na boca do gol, passou por Sidorf na entrada da área, queimou pro gol, bateu, tá lá! Gol do Botafogo! Sidorf! Depois da cobrança desse canteiro, a zaga cortou, e aí ele dominou com calma, tranquilidade, e bateu pro gol, o Ricardo Berner nem fez tensão de se mexer, e a Moda Morgue no fundo da rede, vira um Botafogo na arena de Terno Duco, na marca de 39 minutos, 39 do primeiro tempo, galera! Fogão na frente, diante do Lanterna do Campeonato Brasileiro, Sidorf, 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 quando a rede balança, galera do Fogão, vibra, 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 vibra de montão, agora no placar do Superfutebol da Turquita lá! Fogão tem dois, apenas um! Contra-golpe, vem lá descendo pela ponta direita, colocou na frente, Edilson dominou, cruzou, rolou pra trás, no espaço vazio, GG bateu, tá lá! Bota-gol! Gol do Botafogo! GG! A bola solta pela direita, cruzamento veio com o Edilson, tranquilo pro GG na entrada da área, que chegou empurrando pro fundo da rede, pra sacramentar a vitória do Fogão, aos 45, 45 minutos! É o segundo tempo, segundo lado de espetáculo, é o terceiro do Fogão, pra colocar números finais do jogo, na Arena Pernambuco, GG! Camisa número 34, quando a rede balança, galera do Fogão, vibra, 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 vibra de montão, agora no placar do Superfutebol da Turquita lá! Fogão tem três! Não chegou! Fogão tem um!